Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês como que faz uma pulseira diferente. Essa pulseira vocês já devem ter visto na capa do vídeo, né? Eu chamo ela de pulseira centropé. Então vamos lá para os materiais. Gente, vocês vão precisar de miçangas número 4. Essa maleta aqui é só de miçanga número 4, 3. Essas daqui são 3 e o resto é 4. Elas são bem pequenininhas, é de número 4, olha. Mas dá para fazer a pulseira. Vocês vão pegar uma cor de miçanga número 4. Vocês também vão precisar de miçanga número 8. Elas são maiores um pouco, ó. Miçanga número 8, tá? Vocês podem escolher a cor. Gente, eu já escolhi a cor aqui, ó. Escolhi azul com rosa. E vocês podem... Não tem uma quantidade certa de miçanga número 4, mas da miçanga número 8 vocês podem separar umas 22 miçangas. Eu acho que tá bom. O fio que eu vou estar usando vai ser esse aqui, que é de silicone número 8, tá, gente? Só o número 8 ou número 7 dá certo para fazer. Número 6 para baixo não dá certo, porque estoura. Então, vocês têm que fazer ou de número 7 ou número 8. Ou de 1 milímetro. Ele é bem grossinho de número 8, então dá para fazer bastante coisa sem estourar, ó. Ele estica bastante. Gente, se vocês quiserem saber os materiais certinho, tem na descrição do vídeo, tá? Gente, vocês podem cortar 75 centímetros de fio de silicone, tá? 75 centímetros. Vocês também vão precisar de uma tesoura ou um alicate. Então, agora eu vou começar a ensinar para vocês. Gente, a gente vai começar colocando no fio de silicone uma pérolazinha, uma miçanga número 8. Aí, leva até o final assim. Aí, vocês vão colocar de cada lado uma miçanga número 4, que é a rosinha. Gente, coloquei aqui uma miçanga número 4 de cada lado. Agora, vocês vão colocar uma miçanga número 8, de qualquer lado, que vocês acharem melhor. E agora, vocês vão cruzar, fazer um X. Eu vou mirar a câmera aqui para ficar melhor para mostrar para vocês. Gente, vocês vão colocar assim, ó. Em qualquer uma das pontas, eu estou colocando na direita. Então, vocês vão colocar na direita. Aí, pega a outra ponta. Faz assim, ó. Colocou na direita, pega a outra ponta. E entra de novo, assim, na 8. Ou você coloca a 8 na direita, e pega a esquerda e entra na 8. Aí, vai ficar esse X assim, ó. As duas pontinhas na 8, cruzada. A gente vai juntar as pontas e vai levar aqui. Cássia. Gente, depois que você fez isso, você vai colocar uma 4 de cada lado. Uma miçanguinha pequenininha, que no caso é a rosa, de cada lado. Gente, coloquei aqui, ó. Uma 4 de cada lado. Assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma miçanga número 8 na ponta direita. Mas, pode ser na esquerda também. Pega a esquerda e entra na direita, na pérola número 8, ó. É, você colocou a bolinha aqui, não leva até o final. Agora, você pega a outra ponta e entra de novo na 8. Assim. Aí, forma esse X aqui, ó. E puxa. Na verdade, antes de você puxar, pra não ficar torto, você junta assim, ó. E puxa. Que aí, vai ficar essa cobrinha assim, essa centopeia aqui. Aí, você vai fazendo esse processo até ela ficar do tamanho do seu pulso, ou do tamanho que você quer. Eu vou... Se vocês não entenderam, eu só vou botar o vídeo. Mas, eu vou fazer a minha aqui até o tamanho que eu quero. E volto com vocês. Gente, tá ficando assim o meu. Agora, eu vou fazer até terminar. Gente, então, aqui, eu já terminei. Eu fiz com 22 bolinhas número 8. Você conta pela quantidade de bolinhas aqui, né? De número 8. O seu tem que ficar assim. Se ficar meio tortinho assim, não tem problema. Porque depois, quando colocar no pulso, vai esticar. Então, nem vai aparecer. Agora, você coloca uma bolinha número 4 em cada lado. Gente, aí vai ficar assim. Ó, as duas aqui, mas não cruza. Agora, gente, a gente vai pegar uma das pontas e vai entrar dentro dessa 8 aqui, última. Vai ficar assim, gente. Eu entrei com esse fio na 8. Agora, a gente dá um nó. Dei um nó. Agora, eu vou dar mais um. Gente, agora, eu vou dar um nó duplo. Eu já dei um nó. Agora, eu vou fazer o X aqui. Vou passar por dentro do elo uma vez, duas vezes. Agora, eu vou puxar e vou puxar bem. Como esse fio é bem grossinho, dá pra gente puxar bastante, ó. A gente puxou bem. Isso. Puxamos bem. E se você quiser, pode fazer mais um nó. Eu vou fazer mais um nó aqui. O nó, eu vou fazer bem assim. Eu vou fazer o X de novo. Vou passar por dentro uma vez. Aí, eu vou levar até o final. Vou puxar bem pra ficar bem firme aqui. Fica bem legal. Gente, ficou assim o nó. E a pulseira também ficou linda. Agora, pra gente esconder esse nozinho aqui, ó. Tá vendo que como eu apertei bastante, ele ficou bem discreto. Bem discreto. Ele ficou bem discreto, bem pequenininho. A gente vai pegar agora essa ponta aqui. Ou essa daqui. Qualquer uma das pontas vai entrar nessa mesma oito aqui, ó. Assim. Vai puxar. Entrei, gente, ó. Agora, eu vou puxar assim. Pronto. Agora, eu vou puxar até esse nozinho aqui, ó. Entrar dentro dele. Dentro da miçanga oito. Isso. Só que aí, escapou, hein. Eu vou tentar puxar pra esse lado também. Gente, deu certo. Eu puxei pra esse lado e pra um outro. Aí, escondeu o meu nó tá aqui dentro. Aí, a gente puxa assim. Pra dar mais uma firmeza. Agora, eu vou pegar o meu alicate. De unha. Eu uso o alicate de unha pro... Pro nó ficar mais discreto, assim. Aí, é só chegar aqui e cortar o fio que ficou pra fora. Assim, ó. Esse fiozinho aqui, agora eu vou jogar fora. E a nossa pulseirinha. Gente, a nossa pulseira agora tá pronta. Ficou muito linda essa cor. E ela é muito bonita. Bem discreta. Quer dizer, discreta não é não. Porque olha como é que fica. Gente, então foi isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.